Ai, ai, ui, ui, ai, ai, que bom que é Uma estrada e a lua nova, com a gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua nova, no sertão do Jequié Quando eu saí de Ituaçu, no recenseamento de 1950 A cidade tinha 900 habitantes 900, não chegava a um milhar Fantástico, né? Automóvel lá, nem se sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé A escala, o automóvel muda completamente A escala que eu guardo no coração É a escala do a pé, do burrico Da carroça, do carro de boi Era um meio de transporte Muitas vezes nós fomos pra Itaçu Pra pegar o trem nos carros de boi Juntava, a família inteira botavam colchões, travesseiros Os apetrechos todos Um carro de boi atrás com a bagagem toda Nós saíamos cedinho, três horas da manhã Pra ir pra Itaçu Pra pegar o trem O trem ia pra cachoeira Às vezes até diretamente até Salvador Vamos lá, vamos que eu quero ir ver Itaçu Tá na hora de eu ver Igualzinho, um donado Tudo igual Mesma coisa Amendoeira na porta da casa Beleza, as galinhas Acho que era essa casa aqui Era aí que eu morava É, eu acho que de condição daqui nunca mais Nunca mais Primeira vez que eu tô vindo Puxa É assim, bem por lá Não sei o que se viu, né? É Vamos lembrar O velho João Eu me lembro que a sua mãe chegou de Salvador Eu fui lá lhe visitar Me lembro com hoje Isso eu me lembro, engraçado Ficou na minha mente É, você não parece que tinha dias, 15 dias Me lembro que eu levei um sapatinho de lã Eu vim pra cá com 20 dias Então foi isso Logo que você chegou Eu levei de presente Um sapatinho de lã Eu me lembro Isso eu me lembro Só e nada mais Aqui era a rua de baixo A rua principal Onde moravam as figuras Mais importantes da cidade E pra onde aconteciam as coisas importantes também No São João as grandes fogueiras Eram aqui Eu tava falando É que era barro Era chão e grama Na véspera da festa A banda saia A Lira e Tuassuense Ou a Jandira Saíam tocando por aqui Eu acordava de madrugada 5 horas da manhã Vinha pra porta pra ver Às vezes minha mãe acordava também Via o barulho e tal Todo mundo acordava A banda tocando E ela me via sair Eu ficava aqui na porta Ela perguntava Eu quero ver a banda mãe Eu quero ver a banda E aí ficava Aquilo me inspirava Era uma emoção extraordinária É, são lembranças Incríveis Eu nem acredito que eu tô aqui Parece um sonho Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram verso E os homens escutando tiram chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu Coisa melhor Pra quem vive neste mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem De arranjar um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem Meu sertão continua, o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Cá na terra isso tem que se acabar Quando a gogou Soar o som do ferro Soar o ferro Soar o ferro